Eu sei, Senhor, que o Teu amor É tão perfeito e eficaz pra o meu viver Enche a minha alma e faz vibrar meu coração Na beleza do Teu ser Que me transforma e me conduz A conhecer o Teu amor Que me transformou em mim Foi o Teu amor que a minha vida transformou Hoje vivo a sombra deste amor Do primeiro riso a mais forte emoção Vivo a plenitude deste amor E este amor dentro de mim Envolve minha alma de louvor Eu Te adorarei Em Ti, Senhor, encontro paz E a minha vida se deleita em Teu amor A forte chama deste amor Lá do Calvário não se apaga do meu ser Pois eu senti dentro de mim Quando minha vida eu Te entreguei Sem limite é o Teu amor Vivo a meditar na minha vida Ele é a razão do meu viver Vivo os reflexos do martírio lá da cruz Para demonstrar tão grande amor E ao meditar neste amor Quero bem alto E então cantar Sem limite é o Teu amor Um certo dia Cristo perguntou Se alguém era capaz de responder De quem ele era filho E alguém lhe respondeu Tu és um homem filho de Davi E como pois Davi Chamou-me de Senhor Então aos seus discípulos perguntou E vós, ó meus discípulos, que dizeis? De quem é filho este que nos ama Tu és, ó filho amado Teu Deus, puro e perfeito Tu és a imagem viva do amor E eles confessaram Jesus como Senhor E filho de um Deus Imenso amor E assim como um dia alguém falou Tu és filho de Deus Tu és filho de Deus Meu bom Jesus Com a força da minha alma Com a força da minha alma Eu quero te adorar E confessar E confessar que Tu és filho de Deus E assim como os discípulos Eu quero confessar Tu és filho de Deus Oh meu Jesus 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 Oh meu Jesus Eu quero caminhar sempre ao teu lado Cada instante de minha vida, meu Deus Lado a lado viverei e pra sempre seguirei Os teus passos cada dia, ó meu Senhor Eu quero imitar a cada instante Os teus gestos de humildade e amor De chorar com os que choram, de sorrir com os que rir De fazer feliz o homem pecador E viver cada gesto deste amor Que encontrei em ti, meu Deus Ao transformar-me num vaso teu Eu quero transbordar do teu amor Deixar a minha vida te adorar Sentir o teu poder e as tuas mãos a me amparar E te contemplar em todo meu ser Tu és o meu refúgio, ó Senhor, meu Deus Eu quero ser o barro em tuas mãos E assim a minha vida ganhará Uma forma ao gosto teu E então derramarei Minha vida ante os pés do teu altar Tua imagem a de sempre me guiar Pela nitidez que sinto em contemplar Cada obra de tuas mãos que se perde na visão Faz minha alma a cada instante Faz minha alma a cada instante te adorar E sentir minha vida se envolver Na beleza deste amor Que me eleva aos braços teus Eu quero a cada instante te adorar Fazer da minha vida um vaso teu Que eu possa transbordar de humildade e amor Pois se adorar é o meu querer Caminhar contigo para sempre, amém Pois se adorar é o meu querer Caminhar contigo para sempre, amém Por que chorar a dor da ilusão? Se Cristo é real e faz banir A dor que te causou a solidão Por que sofrer? Por que vagar assim? Se Cristo é o caminho do amor Por que? Por que vives então a labrinda? Se tu queres sentir o prazer de viver Uma vida de felicidade Só em Cristo Só em Cristo Jesus sentirás O prazer de viver E em lugar da solidão que te afligia Jesus Cristo Jesus Cristo A alegria te dará enfim E com ele para sempre tu irás gozar Uma vida de paz De alegria sem fim Ele é vida e faz a vida renascer Ele pode as tuas lágrimas Ele pode as tuas lágrimas enxugar Pois salvação em Cristo encontrarás Por que então sofrer? Jesus é paz Porque senti Que a vida se acabou Se Cristo é vida eterna e faz viver A vida que não vive de amor Pois ele é paz Ele te convida sim Se queres renascer e ser feliz Eu sou a vida e nunca te esqueci Se tu queres sentir o prazer de viver Uma vida de felicidade Só em Cristo Jesus sentirás O prazer de viver E em lugar da solidão que te afligia Jesus Cristo A alegria te dará enfim E com ele para sempre tu irás gozar Uma vida de paz De alegria sem fim Ele é vida e faz a vida renascer Ele pode as tuas lágrimas enxugar Pois salvação em Cristo encontrarás Por que então sofrer? Jesus é paz Eu pensei Eu pensei Eu pensei Que meus passos levariam Que meus passos levariam Minha vida ao destino Nos caminhos Nos caminhos que tracei Eu errei Peregrinei Pois vaguei Pois vaguei sem encontrar Sem encontrar Qual esse lado É que em teus braços Achei carinho Pra minha vida Muito obrigado Muito obrigado Pois em teus braços Eu me encontrei Sou feliz Pois olhando O infinito Vejo os braços Vejo os braços Do meu Cristo O caminho a me mostrar Vejo a cruz Apontando firmamento E se almeja E se almeja o meu Cristo Minha cruz Eu vou levar E vou levá-la Embora seja Muito difícil De carregar Pelos caminhos Que Cristo andou Quero trilhar Sobre teus passos Eu vou seguindo E sei que um dia Hei de encontrar O meu divino Sempre seguindo Junto ao meu lado Junto ao meu lado O teu amor Jesus Uma lição Me fez saber Que tua presença No meu ser É presente em meu viver E eu descobri Eu descobri Que pra sentir O amor E a presença Do teu ser Só basta a vida Depender Desse amor Para viver E ser feliz Aqueles Aqueles que só vivem A recordar No Cristo do Natal Ou da paixão Jamais receberão A bênção de te amar E te adorar Eu vivo Eu vivo um Cristo vivo Vivo em minha vida Aleluia E sinto sua presença Me envolver Aleluia A fé que existe em mim É quem me leva A lhe adorar E acreditar Que ele é presente No meu ser Elevo os meus olhos Para o céu Aleluia E sinto a minha alma Transbordar Pois vivo Cristo vivo Que é presente Em meu viver Na plenitude Do meu ser Vivo ele está No teu amor No teu amor Eu descobri o teu poder A imagem nítida do teu ser Envolvendo o meu viver Envolvendo o meu viver Me fez te amar Me fez te amar E eu descobri Senhor Que ser feliz É te adorar Pois adorando eu posso ver Tua imagem em meu ser A me guiar Eu sei Eu sei que tu és o Cristo De Belém Eu vivo os reflexos Lá da luz Mas nada vale mais Que ter-te hoje aqui Oh meu Jesus Eu vivo um Cristo vivo Em minha vida Aleluia E sinto sua presença A me envolver Aleluia A fé que existe em mim É quem me leva A lhe adorar E acreditar Que ele é presente No meu ser Aleluia Elevo os meus olhos Aleluia E sinto a minha alma Transbordar Aleluia Pois vivo um Cristo vivo Que é presente em meu viver Na plenitude do meu ser Vivo ele está Penso em ti Cada vez que medito Na beleza da vida Penso em ti Pois a vida renasce Quando volto a te amar Penso em ti Na beleza do amor Envolvendo o meu ser Eu penso em ti Senhor Penso em ti Pois eu sinto em meu ser O prazer de te amar No amor Eu encontro pureza E a mensagem da cruz Sou feliz Sou feliz Pois tua graça me basta E seguro eu estou Eu penso em ti Senhor Penso em ti Na beleza da vida Do poema que nasce Da mensagem da cruz Sou feliz Quando elevo os meus sonhos E contemplo o caminho Que me conduz A ti Senhor Só em ti Descobri que a vida Ganha um novo amor Do sentido O sentido E assim Vai formando um poema Que é traçado por ti Graças a dor Pois teus passos formaram Um caminho de amor Eu penso em ti Senhor Penso em ti Quando elevo Quando elevo os meus olhos E contemplo o infinito Pois ali Pois ali Sei que junto ao teu lado Vale a pena viver Onde a paz É o símbolo da vida E o fruto do amor Eu penso em ti Senhor Penso em ti Penso em ti Na beleza da vida Do poema que nasce Da mensagem da cruz Sou feliz Pois elevo os meus olhos E contemplo o caminho Que me conduz A ti, Senhor Quem me tocou, pois de mim saiu virtude Sei que alguém muito aflito precisou tocar em mim Dentro de mim eu senti, refletindo, gozo, entendo e alegria Quem te tocou, fui eu, pois precisei de ti A fé que em mim brotou, fez-me tocar em ti Quem te tocou, fui eu, não quero mais sofrer Agora sou feliz, pois te encontrei Eu te toquei, pois no meio da tristeza Entre a dor e a incerteza, precisei tocar em ti Sou tão infeliz, pois eu sei que aquele toque Me deixou tão firme e forte, pois te busquei Eu te busquei, Senhor, pois quero teu amor Quero viver feliz, quero te amar, Senhor A fé que em mim brotou, fez-me tocar em ti Agora sou feliz, pois te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei Eu te encontrei E dizer Ao que chorando procuro encontrar A porção do amor para a lágrima enxugar Quando o sol no horizonte já começa a despontar A minha alma então desperta Para ir te adorar E de gozo se transforma Na beleza deste amor Na beleza deste amor Que inundou a minha vida Quanto a graça, meu Senhor Como sou feliz em te adorar Pois viver pra ti Pois viver pra ti é renascer Louvo cada gesto deste amor Pois teu amor me completou Jesus Como o sol desponta no horizonte O meu ser O meu ser reflete o teu amor A minha alma busca a tua paz E encontra em teu amor A beleza de viver Te viver louvando e te adorando Fazendo de ti uma canção Que completa a alma de prazer E o vazio de cada ser Dissipando toda a solidão Sou feliz em te adorar E não posso mais viver Afastado deste amor Que envolve o meu ser Pois viver sempre ao teu lado É ter vida, meu Senhor Pois a vida só é vida Se firmada em teu amor Quero a cada instante transmitir A infinidade deste amor Quero abrigar-me em tua paz Pois tua paz me completou Jesus Como o sol desponta no horizonte O meu ser reflete o teu amor A minha alma busca a tua paz A minha alma busca a tua paz E encontra em teu amor A beleza de viver E viver louvando e te adorando Fazendo de ti uma canção Que completa a alma de prazer Que completa a alma de prazer E o vazio de cada ser Dissipando toda a solidão Que completa a alma de prazer Que completa a alma de prazer Que completa a alma de prazer